Olá pessoal, meu nome é Jack Leone e pra vocês que não sabem, eu sou um cara que adora desafios. E pra vocês que dizem que o Activia da Danone não funciona, então não deixe de assistir esse vídeo. Cala a boca! Vocês tem que assistir esse vídeo porque através desse vídeo você vai ver que a Activia da Danone funciona, beleza? Eu não estou fazendo isso porque eu trabalho para a Activia, eu não trabalho para a Activia. Esse Activia é zero gordura, sabor ameixa, como é que se diz? E está vencido, né? Hoje é dia 9 de junho de 2014, aqui está 13 de maio de 2014. Vocês não podem ver porque está em letra miúda, mas eu estou falando a verdade. E olha só o preço, é um absurdo, gente. 7 reais e 99 centavos, isso aqui devia ser mais barato. Apenas uma garrafa? Eu já bebi outra, mas infelizmente não foi... Ah, vocês pensam, ah, ele está bebendo água ou outro líquido. Vou derramar um pouquinho para vocês terem uma ideia. Pronto, olha aqui, olha. Tá bom, não vai derramar nem, idiota. Aqui, olha. Gostoso, saboroso. E funciona aquela beleza? Ah, vocês dizem que não faz efeito porque vocês não bebem. Vocês têm que beber assim como eu. Se der para beber a garrafa toda, bebe a garrafa toda. Se não der, bebe a metade. Mas que faz efeito, faz. O sabor mesmo é uma delícia. Muito bom. Não é, princesa Amara? Ih, meu bebê, eu não gosto de material vencido. Eu não gosto de material vencido. Muito bem, essas foram as palavras da princesa Amara. Vamos beber, linda, maravilhosa. Que está aqui presente para registrar esse momento. Vocês puderem, quando vocês podem ver. Acabou. Acabou a garrafinha. Não tem mais nada. Lixo. E como a garrafa descartável, ela vai para o lixo, porque ela não tem mais utilidade alguma, o lixo orgânico vai para onde? Para a vacia. Para o vaso sanitário. Agora com vocês. É um. Nossa, funciona. Que é uma beleza. Eu tô cagando Nossa Tá vendo, eu disse o que? Funciona Se você não bebe em quantidade Por que beber só aqueles potes Você deve beber uma garrafa cheia Ou uma garrafa meia Mas a que teve funciona Funciona que é uma beleza É bom pra Pisão de ventre É bom pros intestinos É bom pra sua saúde Seu gordo, sua gorda Seus obesos Vocês devem tomar Activa de acordo Com a quantidade Tome na dosagem certa